Mas nós demos um exemplo de campanha, de agasalhos e de assistência às pessoas que precisam neste frio que chegou com tudo aqui em Ribeirão Preto. Nós vamos saber como é que está isso lá em Jabuticabau. Converso com a Luciana Laurindo Bergo, que é secretária de Associação Social de Jabuticabau. Secretária, primeiro, obrigada pela presença da senhora. Estou vendo o cachecol, está bastante frio por aí também. Oi, olá, tudo bem? Aqui está bastante frio hoje, desde ontem já faz bastante frio, então nós temos que nos agasalhar, né? Pois é, bastante agasalho mesmo. Bom, a gente tem, somos privilegiados, mas tem muita gente que precisa da ajuda, da doação. Como é que a assistência está dando esses agasalhos, essa assistência, na verdade, a essas pessoas mais necessitadas aí da cidade? Aqui nós iniciamos já a campanha do agasalho, há um mês, mais ou menos, e principalmente para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aquelas que mais necessitam, as pessoas em situação de rua. Então, já no drive-thru da vacinação, nós estamos arrecadando agasalhos, não só alimentos, né? Mas também agasalhos, também na Secretaria de Assistência, no Fundo de Solidariedade, nos equipamentos de assistência social, junto com a Igreja Católica, que está nos ajudando também. Estamos fazendo uma campanha de arrecadação de agasalhos. E esses agasalhos estão sendo distribuídos, não só para a população vulnerável, mas também para a população em situação de rua. Que nós já fazemos um trabalho, nós estamos intensificando já o trabalho que é realizado, ainda mais no período de frio, nós intensificamos a abordagem social, a entrega de cobertores. O Luciano, e esse material, ele é doado e já é entregue para essas pessoas? Por exemplo, que nós tivemos uma mudança climática, já era previsto, né? Por parte da Defesa Civil, essa baixa temperatura, é uma mudança muito drástica, por exemplo, de ontem para hoje, né? Então, a necessidade aumenta. Como que é essa distribuição? Então, como nós acompanhamos sempre a previsão do tempo e também nesse período que são meses mais frios, nós já fizemos uma campanha antecipada, nós já tínhamos separados os agasalhos e também o poder público, através da compra de cobertores e também da doação da Unimed e de outras pessoas que contribuíram conosco, né? De outros empresários, também contribuíram com a doação de cobertores e agasalhos. Hoje, nesses dias mais frios, nós já estávamos entregando desde a semana passada, já fazendo essa distribuição e nesses dias mais frios nós estamos intensificando esse trabalho, né? Tanto no período do dia como no período da noite, inclusive levando alimentos quentes para essas pessoas em situação de rua. Tá, e Luciana, outra informação, acho que é importante a gente explicar também para quem está em casa, a gente fala muito de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Pessoas mais necessitadas. Quem que se enquadra nesse perfil? Então, as pessoas em situação de vulnerabilidade são aquelas que se encontram recebendo, por exemplo, uma renda muito abaixo, por exemplo, o Bolsa Família em torno de R$ 89, R$ 79, mês, que tem muitos filhos e não tem condições muitas vezes de ter um trabalho que a sustente, né? E também aquelas pessoas que, em razão da pandemia, perderam os seus empregos e se encontram hoje numa situação que precisa do auxílio da Secretaria de Assistência. E, lógico, e a população em situação de rua, que são aquelas pessoas que estão em situação muitas vezes de drogadição, de alcoolismo ou também aquelas que estão em situação de rua porque tiveram, tem alguns problemas relacionados à saúde e opção também. Então, essas pessoas, elas também estão sendo atendidas pela Secretaria de Assistência através das assistentes sociais, das técnicas e do serviço de abordagem social. Então, nós temos várias situações que aumentou nesse período de pandemia, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho, intensificando esse trabalho, principalmente agora com o frio. Luciana, você falou algo muito interessante. Muitas das pessoas que estão em situação de rua, elas estão por opção, né? Elas muitas vezes até negam o acolhimento pela Secretaria, pelo poder público, né? Elas querem mesmo essa dificuldade até de acesso porque é uma opção mesmo. Então, por isso, essa necessidade de ir até essas pessoas e de oferecer o alimento e também esse cobertor. Quem quiser doar ou quem precisar de ajuda, é só procurar a Secretaria? É, muito bem. Só relembrando, né? Realmente, tem algumas pessoas que não querem ser acolhidas, né? E nós levamos até elas essas... algo que possa aquecer. Essas doações estão sendo feitas no drive-thru da vacinação. Então, todo aquele que for ser vacinado, que chegou a sua idade de vacinar, que leve ou um quilo de alimento ou um agasalho. E também nos equipamentos da Secretaria de Assistência Social, que lá nós estamos prontos a receber todas as doações, tanto de alimento como de agasalhos, meias principalmente, né? Gorros, luvas, que muitas vezes nós esquecemos, principalmente a meia, né? E também na igreja, no Santuário Nossa Senhora de Aparecida, aqui também eles estão nos auxiliando com a campanha do agasalho. Oceana, obrigada pela sua participação e um grande abraço a todos vocês aí de Jabuticabau. Muito obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade. E lembrando que a solidariedade sempre pode salvar vidas. E o poder público, a Prefeitura está de portas abertas para todos aqueles que necessitam e que querem doar. Obrigada. Agora meio-dia e 20, a solidariedade esquenta, né? Não só o corpo, a alma também.